Já saiu a cobrando, tá lá, tá lá, gol, 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 o jogo parecia perdido, mas eles não desistiram nunca, e esse gol no final é um prêmio por toda essa luta, vai pintar o replay do gol do Bayern pra você, ele ajeitou a bola, olhou pro goleiro e marcou um lindo gol de falta.